Fala meu povo lindo, meu povo maravilhoso, chegamos nossa segunda aula da semana, primeira aula da Frente 1, você que tá assistindo depois, tá? Acompanha a playlist, por gentileza, pra você construir o conhecimento, não vai me assistir tudo picado, aí, ai, mas eu não sei alguma coisa. Assiste, acompanha tudo certinho, essa é a primeira aula da Frente 2, o prof vai ensinar você, vai te mostrar os métodos de separação de misturas, assunto extremamente importante pra prova do Enem, tá? Cai não só no Enem, mas em todas as provas, então é super importante. E muita gente acha que é um assunto fácil e quando cai na prova do Enem, por exemplo, bate cabeça. Então presta bastante atenção na aula, no final da aula, tem exercício resolvido e no link aqui na descrição desse vídeo você tem o nosso grupo do Telegram, onde você pode pegar uma lista extra de exercício pra você resolver. Boa aula, lindinho? Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Agora sim, tá aparecendo a nossa aula aí pra vocês, galera, separação de misturas, tá? Use sua criatividade, use muito o que eu vou passar pra vocês agora, que é o seguinte, tá? Quando a gente tá falando de separação de misturas, faça sempre a mesma pergunta pra você. Primeiro, qual é o tipo de mistura? Ah, é uma mistura heterogênea. Beleza, então se pergunte sempre. Então primeiro, para misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas, tá? Só minha letra, deixa eu acoiar melhor aqui, galera, só um pouquinho. Para misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas. Aquela que você tem duas ou mais fases, acabamos de ver ali na Química na Frente 1. Misturas heterogêneas. Tá, beleza, Rodrigo, ó, vi. O que eu faço agora? Percebeu que é uma mistura heterogênea? Agora você vai olhar a fase. Ah, é uma mistura heterogênea entre dois sólidos. Então é uma mistura heterogênea entre dois sólidos. Sólido mais sólido. Aí você vem, na hora que você estiver resolvendo os exercícios, na hora que você estiver resolvendo os exercícios, você vem no nosso esqueminha e procura alguma dessas possibilidades. Que eu vou te apresentar uma a uma agora. Então nós teremos lá a primeira, a ca-ta-ção. A cata-ção, o próprio nome já diz, galera. Você vai sair catando, cata-ção. Você vai sair catando o que você tem aí de diferente. O que acontece, por exemplo, quando vai separar feijão bom do feijão ruim. Você vai catando, beleza? Outra possibilidade que a gente tem... Opa! A próxima é uma peneiração. Peneiração. Que é para separar dois sólidos. Você vai separar dois sólidos pelo tamanho do grão, pela granulometria. Então você tem lá pedrinhas maiores e pedrinhas menores, o açúcar que você vai separar. Outra possibilidade é a ventilação. A ventilação você tem um sólido mais leve que o outro. Por exemplo, o arroz, o grão arroz, e a casca do arroz. Você chacoalha, joga para cima e assopra. Faz uma corrente de vento. O vento vai carregar essa parte mais leve, como a casca, e vai deixar o sólido ali bonitinho. Sério, professor? Sério. Essa é uma possibilidade. Outra. Flotação. Flotação. A flotação, galera, coloque um coração aqui, por favor. A flotação é o seguinte, você vai ter dois sólidos heterogêneos, mas esses dois sólidos são muito parecidos. Então eu vou até fazer assim, um azul e o outro roxo. Que tem tamanhos mais ou menos diferentes, então você não consegue catar, você não consegue peneirar. O que você vai fazer? Você vai adicionar um líquido, você vai adicionar um líquido, ADD líquido, e esse líquido tem uma densidade intermediária aos dois sólidos. Então você vai ter uma densidade intermediária aos dois sólidos. O que vai acontecer depois que eu adicionar esse líquido? O sólido mais denso afunda. Então eu vou adicionar aqui um líquido, vou colocar o líquido em verde. Adicionei o líquido. O sólido mais denso afunda. E o sólido menos denso flutua. E assim eu consigo separar. É uma boa técnica para separar, por exemplo, polímeros, plásticos, que são muito parecidos. Mas as densidades são diferentes, certo? É uma forma bem legal de você fazer a flotação. Só toma cuidado para não confundir flotação com floculação. Floculação é um processo químico onde eu vou adicionar um coagulante, e as partículas vão se juntar. Então não confunda flotação com floculação. Outro exemplo, galera, que pode aparecer para vocês de dois sólidos é a separação magnética. Ou imantação. Separação magnética. Para você separar alguns metais ferromagnéticos que são atraídos por um ímã. Quais são? Fenico. Qualquer liga que tenha ferro, ou níquel, ou cobalto é atraído pelo ímã. Pode acontecer uma separação magnética. Ah, estou fazendo exercício. Ah, tem pregos. Ah, tem limalha de ferro. O que você vai fazer para se separar? Com certeza, procura alternativa que contém ímã. Beleza? Legal. Próxima. É uma de solução fracionada. É quando você tem... Para fracionar... Dá. Por exemplo, areia e sal. Você coloca a água, o sal dissolve e a areia não. Então, você dissolve uma substância, mas não dissolve a outra. Tá? Ou a própria extração que nós fazemos quando vamos preparar café ou vamos preparar um chá. Beleza? Então, dissolução fracionada tem a ver com a solubilidade relacionado com a solubilidade, que veremos na aula de química lá na frente 2. Beleza? E por último, o último que eu gostaria de falar com vocês é a levigação. É mais difícil de aparecer hoje em dia. Foi usado durante muito tempo para achar metais preciosos, né? Achar algumas pepitas de ouro ou pedras de prata. Você tem minérios de prata do barro. Então, você pegava lá um pouco de água com barro, com pedrinhas e aí você ia usando o que nós chamamos de bateia, que é um equipamento mais ou menos assim, parecendo o escudo do Capitão América. O que é mais denso vai ficando pelo meio e a água é usada para jogar o que é menos denso para fora. Fica mexendo. E aí a água vai carregando o que é menos denso para fora e o que é mais denso vai ficando no meio. Tá? Depois de um tempo, aqui teria algumas pedras e as próprias pepitas. Os garimpeiros descobriram que o ouro dissolve no mercúrio. Então, você coloca o ouro no mercúrio. Tá? Coloca o mercúrio, perdão, aqui. O ouro dissolve e as pedras não. Então, você faz uma dissolução fracionada e depois conseguir evaporar esse mercúrio e recuperar o ouro. Já vou falar dos problemas que isso pode causar. Então, você está fazendo um exercício, viu que é uma mistura heterogênea, viu que é uma mistura entre dois sólidos, venha e escolha uma dessas opções. Fechado? Legal. Outra possibilidade é você perceber que é um sólido mais um líquido, como água e areia, água e pedras, um líquido mais um sólido. O que você vai fazer? Vamos lá, vou te dar algumas opções. A primeira é a mais famosa de todas. Uma filtração. Uma filtração. Vou usar um filtro, vou reter o sólido e deixar o líquido escorrer. Cuidado para não confundir com a peneiração, porque eu sei que tem gente que faz suco e aí quando vai separar o sólido do líquido do bagaço, usa uma peneira e acha que é uma peneiração. Não é, é uma filtração. Fechado? Show. Cuidado, por favor. Legal. Galera, filtração pode demorar um pouco mais, então a gente geralmente acelera ela usando uma filtração a vácuo. E a decantação são dois processos que a gente usa bastante nas estações de tratamento de água. A filtração e a decantação. A filtração geralmente no primeiro e no último momento, no primeiro momento para tirar galhos, retirar coisas maiores, faz uma decantação, que é um processo que eu vou deixar decanto, eu vou largar ali e o sólido mais denso afunda e eu consigo separar o sólido do líquido. E eu posso ter a filtração depois de novo aparecendo num sistema de tratamento de água para eu conseguir retirar daí micro-organismos, partículas menores. A decantação demora, então a gente geralmente usa quando a gente tem uma quantidade muito grande, tá? Se a gente tem uma quantidade muito pequena, vai em casa ou vai num laboratório, a gente geralmente usa uma centrífuga. Centrifugação. Onde você vai acelerar esse processo de separação. Fechado, você bota para girar e o que é mais denso vai, pela ação da força, né? Vai ficar grudado na parede de um frasquinho, de um tubinho de ensaio que a gente usa. Boa! O que mais? Assim, ó, cuidado, falando em filtração, tá? Se eu tiver um gasoso, perdão, e um sólido, como o caso da poeira no ar, sólido mais gasoso, tá? Nós usamos uma filtração, é o caso do aspirador de pó, é o caso dos filtros nas chaminés de algumas indústrias, é uma filtração. Beleza? Treina, galera. Tem que treinar, tem que pegar o exercício, tem que grifar. Ah, é uma mistura heterogênea, eu vejo as duas fases. Beleza? E o último é quando eu tenho dois líquidos. Líquido, líquido. Líquido, mais líquido. Separação de misturas, galera, é um clássico na prova do Enem, tá? Separação de mistura é um clássico na prova do Enem. Se eu tenho dois líquidos imissíveis, ou seja, a mistura fica heterogênea. Dois líquidos imissíveis. Eu vou usar um processo como água e óleo, uma decantação. Geralmente, essa decantação vai acontecer com funil de separação, tá? Pode aparecer decantação ou decantação com funil de separação. Como é que funciona esse funil de separação, tá? De separação. Vai funcionar assim, ó. Você tem, parece uma pira, um balãozinho, certo? E você tem aqui uma torneirinha. Aí você coloca a mistura heterogênea. Aqui o líquido mais denso embaixo, o líquido menos denso em cima. E abre a torneirinha e deixa escorrer. Esse é um dos processos que a gente tem pra separar as misturas do quê? Heterogêneas. Tá? Então, qualquer uma dessas vai ser pra separar. Guarda essa dica, galera. Esse esquema. Tira a print. Vê como é que você vai salvar isso. Vai ver que vai dar super certo. Ah, professor. Mas eu percebi que a mistura é homogênea. Então, vamos lá. Se você tiver mistura homogêneas. Com o que é que misturas? Misturas homogêneas. Homogêneas. Que agora você tem uma única fase. Misturas homogêneas. Que você tem uma única fase. Aí, galera, a ideia vai ser o seguinte. De novo. Ah, vou ver entre quê e o quê. Então, entre um sólido, por exemplo, um sal que dissolve num líquido. Sólido líquido. Um sal que dissolve na água. Algo que dissolve um sólido que num líquido dissolve e fica homogênea. O que eu vou fazer? Uma destilação simples. Tá? Galera, a destilação simples. É um processo de separação, de mistura, para quando eu tenho sólidos e líquidos homogêneos. Mas também quando eu tenho uma grande diferença de temperatura de ebulição. Quando eu digo grande diferença, é 300, 400 graus Celsius. Então, eu tenho algo que entra em ebulição a 100 e algo que entra em ebulição a 500. Eu posso usar uma destilação simples. Não precisa necessariamente ser um sólido e um líquido. Fechado? Então, cuidado com isso, por favor. Como é que a destilação simples vai funcionar, galera? Diferente do que a gente fez até agora, ali nos processos heterogêneos, nós não usamos a temperatura. Então, aqui vai funcionar mais ou menos assim. Eu tenho a minha mistura que é homogênea. Eu vou aquecer, vou aquecer essa mistura e eu terei esse balão passando, entrando em ebulição o nosso líquido. Geralmente, quem tem a temperatura de ebulição menor, ele vai ser levado para um equipamento chamado de condensador. Condensador, adivinha o que acontece no condensador, né? Condensação. Incrível, né? Caraca, professor! Condensa. E aí, pinga aqui fora. Então, você vai ter duas passagens de fase, né? Eu tenho o sólido, o líquido virando o gasoso e eu terei aqui o gasoso voltando a ser o quê? Líquido. Fechado? Então, eu tenho duas passagens aí de mudanças de fase, quando eu tenho sólido com líquido. É a única que você pode usar. Ah, professor, mas eu posso usar uma evaporação. Só que evaporar, você vai perder o líquido. E a maior parte dos exercícios não quer perder o líquido. Beleza? Show! Outra, dois líquidos. Líquido mais líquido. Líquido mais líquido. Homogêneo. Geralmente, dois líquidos que ficam homogêneos, galera, eles têm temperaturas de ebulição muito próximas. E aí, o que eu vou usar? Eu vou usar agora uma destilação fracionada. Mas, de novo, não precisa ser só dois líquidos. Fracionada. Fracionada. Que tem uns tracinhos, assim que nós chamamos de prato. Fracionada, bem os dentinhos, você vai aquecer. Só que o que vai acabar acontecendo, quando você aquece, é que os dois líquidos vão passar para o estado gasoso. Só que conforme eles vão batendo aqui, nesses dentinhos, nesses pratos, o líquido que tem a menor temperatura de ebulição consegue passar. O que tem a maior temperatura condensa. O que tem a maior temperatura condensa e pinga de volta aqui dentro. Então, quem vai ficar aqui dentro? Tanto na destilação simples quanto na fracionada, quem fica dentro do balão é quem tem a maior temperatura de ebulição. Quem tem a menor temperatura de ebulição consegue superar as barreiras e chegar até o condensador. E aí, no condensador, pinga de volta. E aí, você vai ter o nosso líquido de menor temperatura de ebulição separado aqui. Beleza? Cuidado com isso. Legal. Se eu tiver uma mistura agora entre dois gases, e aí gasoso mais gasoso. Tá, galera? Entre dois gases, gasoso mais gasoso. Toda mistura gasosa é homogênea. Você pode ver duas possibilidades. A liquefação fracionada. Fracionada. Mas também pode aparecer a destilação. Como é que funciona isso? Na verdade, é uma seguida da outra. Eu vou pegar dois gases, a mistura gasosa, eu vou aumentar a pressão, diminuir a temperatura até que ele liquefaça. Depois eu vou aumentando a temperatura até que um dos gases escape antes do outro. Então, pode aparecer também, não se assuste se aparecer para você. Ah, eu vou separar dois gases por destilação. Pode ser. E uma mistura homogênea entre dois sólidos, sólido mais sólido, eu tenho uma fusão fracionada. Eu veria uma fusão fracionada. Essa fusão fracionada derrete um, mas não derrete o outro. Ah, prof, tem dois sólidos que misturados ficam homogêneos? As ligas metálicas. São exemplos de misturas homogêneas entre dois sólidos. Show? Legal? Beleza. Galera, eu gostaria que você guardasse no coração dois termos que eu vou colocar aqui. O primeiro é o que nós chamamos de adsorção. Eu vou botar depois um cardzinho para vocês aí, para você ver a diferença. Entre adsorção e absorção. Adsorver é quando eu tenho um material poroso e vou ficar retido apenas na superfície. É o que acontece, por exemplo, quando você tem o tal do carvão ativado. Funciona como um filtro. Carvão ativado. Eu vou reter partículas, geralmente partículas de compostos orgânicos, ficam retidos adsorvidos. Absorver é o que a esponja de lavar louça faz. Ela, por toda a extremidade dela, absorve alguma coisa. Beleza? Cuidado com isso. E o outro termo que eu vou pedir para vocês, que eu vou deixar também o artigo, é a cromatografia. Cromatografia, que vai estar relacionada com o processo de separação também, entre duas fases. A fase fixa, fase fixa e a fase móvel. Fase fixa e fase móvel. A fase móvel transporta a mistura que vai interagindo com a fase fixa e separando. Principalmente a cromatografia em papel, que é a que mais aparece em provas. Bora lá, então, galera. Aula de resolução de exercício aqui da nossa aula 1 da frente 2, beleza? Então, vamos embora. Olha só, questãozinha de separação de misturas. Uma dica que eu te dou é, usa aquele esqueminha que a gente acabou de ver na aula de como separar. Vamos embora. Ele fala assim, ó. Considera a mistura de gasolina. Primeiro, qual que é o estado físico da gasolina? Água líquida e cloreto de sódio. Cloreto de sódio, galera, é o NaCl. O NaCl e o cloreto de sódio é sólido. Só que ele está misturado com a água e a gasolina. A gasolina não se mistura com a água, tá? Ela não vai misturar com a água. Ela é imissível. Imissível. Nossa, que letra feia. Então, o que significa isso? Misturar, mistura, mas não forma homogênea. Fica heterogênea. Então, você veria algo mais ou menos assim, ó. Água e sal. E a gasolina em cima. Certo? Só que líquido e líquido, porque o sal dissolve na água. Então, você tem um sistema heterogêneo, aqui, ó. Heterogêneo. Entre líquido e mais líquido. O que você usa? Vai lá no teu esqueminha. Decantação. Perfeito? Ah! Decantação. Então, não é a B, não é a D, não é a E. Show! Agora, sobrou a água e o cloreto de sódio. A água e o cloreto de sódio é um sistema o quê? Homogêneo entre a água, que é líquida, e o sólido, que é o sal. O sal é sólido. Ah, prof, mas você não falou que o sal fica líquido? Não, o sal dissolve na água, mas antes ele era sólido. Então, como é que eu vou separar uma mistura homogênea entre um sólido e um líquido? Eu faço uma destilação simples. Beleza? Então, resposta letra A. Pronto, acabou. Esse é o tipo de questão que aparece com maior frequência aí nas provas quando o assunto é separação de mistura. Ele vai te dar um sistema, vai te dar um gráfico desse pra você analisar os métodos. Beleza? Show! Zero, dois. Vamos embora. Zero, dois. Para se isolar a cafeína, sólido em condições ambientes, olha só, já deu uma dica, sólido nas condições ambientes, de uma bebida que contenha café, chá, refrigerante, pode-se usar o procedimento seguinte. Agita-se um certo volume de bebida com dicloroetano e deixa em repouso por algum tempo. Então, separa-se, então a parte orgânica da aquosa. Parte orgânica, parte aquosa. O que ele está querendo dizer isso? Orgânico mais aquosa. É um sistema heterogêneo. Beleza? Toda vez que aparecer isso, quer dizer que é imissível, contendo a cafeína na orgânica e aquosa não. Beleza? Então, se eu tenho aqui essa separação, esse é um processo de decantação. Beleza? Em seguida, destila-se o solvente e submete-se o resíduo da destilação ao aquecimento. Então, o solvente eu vou destilar e o que sobrou na fase orgânica eu vou aquecer. Recebendo-se os seus vapores em uma superfície fria onde a cafeína deve cristalizar. O que é cristalizar? É ficar sólida. Então, peraí, vamos ver se eu entendi. Eu vou pegar o refri, a bebida, vou jogar um solvente. O solvente vai tirar a cafeína do resto da bebida. Eu separo por decantação e fico com uma porção aquosa e com a outra orgânica. A aquosa eu ignoro. A orgânica eu destilo e vai embora o solvente. Fica só o sólido, provavelmente a cafeína. Eu aqueço e esses vapores vão encostar em uma substância fria, em uma superfície fria e cristalizar. Bom, vamos lá. Ele fala, além da destilação que a gente vê do solvente e da decantação que a gente vê da fase orgânica e aquosa, quais as operações são utilizadas no isolamento da cafeína? Olha que questão linda, galera. Nessa parte aqui, onde a gente adiciona o dicloroetano, ele é um solvente que vai dissolver a cafeína que está lá. Esse processo nós chamamos de extração. Extração é o processo no qual a gente adiciona um solvente. Então, aqui nas nossas alternativas, extração. E a última, vapor é gasoso e fica sólido, quer dizer que a gente está fazendo uma sublimação. Fechado? Olha que questão linda. Coloca aqui, ó. 02. Linda. Guarde. Dá uma olhada depois. Volta. Lê de novo a questão. Circula as palavras. Tenta fazer sozinho depois. É sucesso. Boa. 03. Vamos embora. Ó, de uma mistura heterogênea de dois líquidos imissíveis. Imissíveis quer dizer que não forma mistura homogênea. E de densidades diferentes. Podem obter líquidos puros através. Então, ele tem essa mistura aqui, ó. Beleza? Dois líquidos diferentes. Sublimação não rola, porque a sublimação tem que estar sólido para virar para o estado gasoso. Decantação pode ser com funil de separação. Pode ser. A filtração não rola. Tem que ter sólido na filtração que fica retido. Então, apenas a 2. Vamos lá, ver se tem apenas a 2. Apenas a 2, resposta letra B. Essa foi rápida. Essa não tem muito segredo. Maravilha. Show? Tudo bem até aqui, galera? Ótimo. Lembra que você pode dar pausa e voltar sem problema nenhum. 0, 4. Vambora. Ó. Agora eu tenho algumas palavras para a gente destacar aí. Inclusive, deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui. Quando eu falo imissível. Tá? Quando eu falo imissível. Não quer dizer que não mistura. Forma uma mistura heterogênea. Beleza? Legal. Agora vamos lá. Ó. Tem algumas palavras para a gente destacar. Relaciona a coluna da direita com a coluna da esquerda. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Então, olha lá. Limalha de ferro e enxofre. E ali, óleo e água, areia e naftaleno, açúcar e sal, bronze. Que é uma liga de cobre e estanho. Ele deu as opções de separação. Lendo de cima para baixo, forma-se a seguinte sequência numérica. Então, peraí. Primeira coisa. Rodrigo, ó. O que que é limalha de ferro? Limalha de ferro, lindinhos. É ferro em pó, tá? Então, é ferro em pó. E enxofre. Enxofre é um pó amarelo. Sólido amarelo. Como é que eu vou separar limalha de ferro do enxofre? Dois sólidos heterogêneos. Porque eu sei quem é quem. Eu sei quem é o enxofre. Eu sei quem é a limalha. Lindos. Eu dei a dica para vocês. Falou ferro é imã. Usa imã. Separação magnética. Ou imantação. Tá aqui. E uma dica que eu vou te dar agora, tá? Jogue com as alternativas, galera. Você está fazendo uma prova de múltipla escolha. Jogue com as alternativas. A 1 tem que estar no meio. Então, não pode ser a B. Não pode ser a D. Maravilha. Vambora. Óleo e água. Óleo e água é líquido mais líquido. É um clássico. Óleo e água. Dois líquidos heterogêneos. Eu vou usar uma decantação. Quantas vezes a gente já separou, né? Decantação. Então, decantação está aqui. Dois. Tchau, tchau. Matou a questão. Uau, eu nem terminei. Exatamente. É isso que você vai fazer para ganhar tempo. Areia e naftaleno. Tem naftalina, galera. Naftalina sofre o quê? Sublimação. Então, é a forma mais fácil da gente separar quando tem naftalina. É sublimação. Boa? Legal. E? Cadê? Açúcar e sal. Açúcar e sal. Uma opção bacana para a gente fazer é a cristalização. Qual que é a cristalização, Rodrigo? Você não falou lá no vídeo. Lá na cristalização, galera, você vai fazer o seguinte. Você vai adicionar um solvente que é comum aos dois. Adiciona solvente comum aos dois. E você vai mudar a temperatura. Porque daí o que vai acontecer? Quando você diminui a temperatura, um dos compostos não dissolve igual ao outro. Então, vai começar a formar corpo de fundo. Vai cristalizar um e não vai cristalizar o outro. Esse é um processo de cristalização. E as ligas metálicas são sempre... Ligas metálicas são sempre aquelas misturas homogêneas. Homogênea. Entre dois sólidos a gente faz fusão fracionada. Beleza? Então, olha só que questão maravilhosa essa. Que a gente aprendeu várias possibilidades aí de separação. Tem até novas formas de separar. Show. E a última? A cinco. Vamos lá. Cinco aqui. Ele fala. Dentro de um frasco estão bem misturados pó de ferro. Conhecido como limalha de ferro. Você já pensou no que? Iman, areia e sal de cozinha. Todos finamente divididos. Vaseados nas operações. Filtração, centrifugação, solubilização em água. Separação magnética e decantação. Indique a ordem de procedimentos que separará os três componentes dessa mistura. Primeiro, galera, se tem pó de ferro, o que você já vai olhar magnética ou imantação. Então, a primeira opção que a gente vai ter está aqui, ó. É a quatro. Separei o pó de ferro da areia e do sal. Ficou sal e areia sólidos. Sal e areia sólidos. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. Se eu adicionar água, o sal dissolve na água e a areia não. E depois eu filtro. A areia fica retida no filtro e a água e o sal passam. Depois eu posso fazer uma destilação, mas como eu não tenho essa opção, fica 4, 3, 1. Resposta, letra C. Show? Veja, fizemos cinco questões em 12 minutos. Um pouquinho menos, em 11 minutos. Você consegue fazer os exercícios dessa aula se você fizer rabiscando, riscando as falcianes. Você faz em menos de meia hora. Beleza, galera? Sucesso? Boa! Vambora! Tchau, tchau! E aí, lindinho! Gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para a sua preparação para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!